Bom dia, gente! Fala bom dia lá, pessoal, Zorro! Hoje ele não quer falar. Não quer falar. Bom dia! Olha nós com cara amassada, eu e o Bolt. Prazer, gente! Eu sou a Emily. E eu, a Fran. Nós somos as mamães dos pequenos príncipes. Sim, nós somos casadas. Estamos juntas há quase... quase não, já há 11 anos. E nós somos as mamães deles. É. E o Zorro puxou a Fran, tá? Porque a Fran gosta de falar bastante e o Zorro também gosta de falar. Então ele puxou ela. Pronto, ela já jogou na minha costa. Eu que vou ter que falar. É isso? Não, gente. Eu só vim aqui porque, assim, a gente tava recebendo algumas... Algumas perguntas, né? Tanto no TikTok quanto aqui. Pra falar sobre a vidinha deles, né? Pra falar sobre eles e perguntando também se o Zorro tinha algum probleminha na boca, se ele tinha dente. E aí a gente vai explicar tudo pra vocês mais tarde, tá? É isso aí. Eu tenho certeza que vocês têm a curiosidade de saber como que o Zorro fala. Na verdade, um seguidor ontem mandou mensagem pra nós perguntando se ele tinha alguma doença, se a gente brincava com a doença dele. Gente, jamais faríamos isso. Eles são super saudáveis. E o falar dele é num momento de muita alegria. Mas isso a gente vai contar num vídeo... É um fato muito curioso dele, né? Exatamente. Desde criança. Desde bebê, ele faz isso sozinho. Só que é num momento de muita alegria dele. Mas isso a gente vai contar num vídeo que a gente vai gravar hoje pro YouTube. Vai demorar um pouquinho pra ir pro ar, deve demorar aí uns dias, mas vocês vão descobrir o segredo do Zorro. E aí, gente? Boa noite. Boa noite. Meu prometido, nós voltamos aqui pra contar o segredo do Zorro. A gente tem recebido muitas perguntas. Como que o efeito é usado no Zorro? Como que ele abre a boca pra falar? Se ele é doente, se ele tem sinomose, se ele tem algum defeito. Se ele tem dente, se ele não tem, se é banguela. Enfim, vamos começar. Olha quem tá aqui embaixo. E aí? E aí, cara? O que você quer? Você quer que a mamãe joga a bolinha? Mostra pra eles, Emily. Olha o segredo, gente. Mamãe vai jogar. Dá a bolinha pra mamãe. Isso. Dá a bolinha. Dá. Não, dá a bolinha. Solta. Revelado o segredo, gente. Vocês viram? É só a bolinha. O segredo dele é a bolinha que ele ama tanto. Na verdade, o brinquedo que a gente descobriu que ele ama desde que ele veio morar com a gente é a bolinha. Então, assim, todas as bolinhas foram dessas, dessa cor. Esse modelinho. Esse modelo. Essa que já tá até gasta. Não adianta ele comprar outra porque ele não quer. Ele é apaixonado pela bola. É o que ele ama. Volt. A gente nem fala bola. Oi, Volt. A gente nem fala a bolinha porque toda vez que a gente fala bolinha, ele para o que ele tá fazendo pra pegar a bolinha. É o objeto esférico, o objeto redondo. Cadê aquele objeto redondo? É isso que a gente fala. Ó a cara dele aqui, ó. Tá salivando. Depois a Emily vai pôr um vídeo pra vocês verem como que ele se comporta quando ele tá fazendo outra coisa e a bolinha faz o barulho em casa. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. E outra pergunta, a gente só vai responder duas perguntas. A segunda pergunta é sobre os dentes dele. Isso. Sempre perguntam se ele tem dente porque só aparece aquela banguela, né? Babando. Vocês vão ver. Dá beijo. Dá beijo na mamãe, dá? Isso, é. Agora, gente, ó, vou mostrar o dente dele. Ele é muito pequeno. A boca dele é muito miúda. Só pra vocês verem, ó, eu vou abrir pra vocês verem. Ah lá, ó, ele tem dente, gente. Olha lá o dentinho dele. Já deu pra ver. Ele não gosta, né? É, ele tem. Ele tem dente normal, ele só tem o dente muito pequenininho. A gente também questionou isso com a veterinária, quando ele era mais jovenzinho. E a veterinária falou que simplesmente os dentinhos dele são muito pequenininhos. Olha o tamanho da cabeça dele, gente. Ó, olha a minha mão. A minha mão não é grande. A minha mão é pequena. Olha o tamanho da cabeça dele. Ele é muito pequenininho. Porque ele é muito miudinho. Então, os dentinhos dele não aparecem. Mas ele tem dente normal, ele brinca normal, ele é super saudável. E como que a gente faz pra ele falar? Aí que tá o X da questão, né? É, é. Eu, como boa vendedora, agora vou vender o peixe, hein? Na verdade, pra quem não sabe, nós trabalhamos com audiovisual. Eu faço algumas partes administrativas, faço captação de imagem, mas... Tá falando, filho? Você fala mais então, filho. Vai, fala. Fala, fala. Fala. Fala pra todo mundo ver. Ele não quer falar agora. Joga pra ele, vem cá. Vamos continuar aqui. Então, assim, como nós trabalhamos com audiovisual, a Emily trabalha com edição de vídeo. Então, todos esses momentos que ela consegue captar dele falando, mexendo a boca, ela junta lá no TikTok, pega os áudios mais famosos. E a gente sincroniza. Simples assim. Então, não existe nenhuma pressão em cima do cachorro. Olha, ele tá aqui embaixo pedindo pra brincar. Ele ama brincar, ele é muito ativo, muito. E é nesses momentos que tem vários momentos, como hoje cedo, por exemplo, que tava frio. Ele levantou com preguiça. E ele não queria brincar. Então, o que a Emily faz? Ela grava, sei lá, o dia que ele quer brincar, o dia inteiro. Tem dia que ele quer brincar o dia inteiro. Ele pede, né, Fran? Ele pede. Ele vem aqui com a bolinha, vocês viram. Aí, ela acaba gravando, sei lá, 10, 12 vídeos, acaba conseguindo gravar. É, eu gravo e guardo, entendeu? E vou editando. E ela já vai deixando pronto pra depois soltar pra vocês. Então, não tem mais segredo. Acaba dando vida pra ele, né? Como se ele fosse uma criancinha. Fica um esquilo, né? Fica um esquilinho, é. O esquilo do filme. Mas é isso, gente. Então, na verdade, não tem mais segredo. Agora vocês já sabem como que a gente mexe a boquinha dele. É tudo... Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é nada. Ele faz isso desde bebê mesmo. E é muito feliz nesse momento, viu? Saibam disso. Ó, gente. Aqui, acabamos de voltar do nosso passeio, né? O nhoque, o bolso, os ovos. E os ovos estão de boa aqui, né, filho? Está aqui, ó, esperando um carinho e tal. Agora eu vou mostrar pra vocês a reação dele quando ele escuta a bolinha. Ah, o objeto redondo. Eu não posso falar o nome. A Fran vai buscar lá, ó. A hora que ela apertar, reparem. A Fran vai buscar lá, ó.